Camila Rodrigues já está posicionada para trazer informação. Atenção, foi apreendida uma carga de cigarro avaliada em quase 7 milhões de... Como é que é? Foi presa, cigarro contrabandeado, roubado. Como assim? É uma sequência de crimes envolvendo essa história. Camila, que história é essa? É produto contrabandeado que era roubado? Oi, Loares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente atualiza as informações. É uma carga de cigarros que passava aqui por Goiás. Essa carga avaliada em 7 milhões de reais. É uma carga normalizada, viu, Loares? Mas que foi fruto de roubo desses criminosos. É uma organização criminosa mesmo, porque muita gente participou desse crime. Pessoas, Loares, que não são de Goiás, são do estado de São Paulo, mas praticaram esse crime em outubro do ano passado. E qual que é a novidade? É que os 7 mandados de prisão foram cumpridos com essas pessoas que já estavam presas. Uma pessoa continua foragida. E 18 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no estado de São Paulo. Por quê? A investigação continua, Loares, e a intenção da polícia é achar mais pessoas envolvidas nesse crime. Um crime milionário. A gente está aqui com a delegada Alessandra Batista, da DECAR, que vai dar mais informações para a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, delegada. Essas pessoas foram presas na época e agora foi dado o cumprimento do mandado de prisão. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, exatamente. Assim que nós soubemos desse roubo aqui em Goiás, nós nos mobilizamos, quando eu falo nós, as forças de segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal de Goiás, de Minas Gerais, a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal também de São Paulo. Então nós montamos um grupo e íamos passando as informações um para os outros. E neste mesmo dia do roubo, nós conseguimos encontrar sete pessoas que participaram desse roubo, que foram identificados, inclusive estavam na posse de grande parte dessa carga. Eles foram presos em flagrante, tanto no estado de Minas Gerais, quanto no estado de São Paulo. E outros foram abordados também no interior de São Paulo. Porém, não foram presos em flagrante, mas os celulares foram apreendidos, os carros foram apreendidos e todo esse material veio para a DECAR para que nós fizéssemos então a análise e pedíssemos ao Poder Judiciário as medidas que hoje foram cumpridas. Então hoje foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sendo que na casa de um dos participantes, que à época era menor de idade, ele, em interrogatório, por vídeo, ele confessou a prática do crime, diz que estava numa favela em São Paulo e foi convidado para vir fazer este roubo aqui em Goiás. Eles sabiam que a carga sairia de Uberlândia e ia com destino a Cuiabá-Mato Grosso, mas resolveram então interceptar essa carga aqui no estado de Goiás. Agora, delegada, eles sabiam dessa rota, eles já estavam monitorando essa carga, esse motorista houve, ele foi de fato vítima, ou vocês conseguiram identificar se ele teve participação, se eles tiveram informações privilegiadas para saber, primeiro que essa é uma carga milionária, né, 7 milhões avaliada, e outra que ela passaria por Itumbiara, que foi onde aconteceu o crime. Exatamente, essas informações, como eu te disse, como as investigações vão continuar, nós estamos tentando buscar essas informações. Ao que tudo indica, essa quadrilha já sabia que essa carga teria esse trajeto e escolheram o estado de Goiás para cometer o crime, bem ali na divisa Goiás com Minas Gerais. Felizmente para nós que isso aconteceu e infelizmente para eles, né, porque é um prejuízo de 7 milhões de reais, mais os carros, os celulares, enfim, tudo que foi apreendido contra o crime organizado, né. Agora, Luares, a delegada está falando que foi um prejuízo, por quê? Porque essa carga, a gente já falou aqui outras vezes, né, ela é pulverizada de uma forma muito fácil, né, porque ela é colocada em vendinhas, assim, né, de bairro, então é uma carga que pulveriza e vende muito rápido. Então, para rastrear, né, e recuperar é muito mais difícil. E essa ação rápida da polícia fez com que eles recuperassem boa parte dessa carga, inclusive, dando mais prejuízo a eles, porque foi a apreensão de todo o material que eles utilizaram para fazer o transbordo dessa carga. Exatamente, os carros, né, mais de 90% da carga foi recuperada. Então, e como você disse, é uma carga muito fácil de ser colocada no mercado de trabalho, né, e se ela sobe ali para os morros ali de São Paulo, para as favelas, rapidamente ela é pulverizada. Bom, delegada, essas pessoas já têm passagens pela polícia, são especializadas nesse tipo de crime, nesse tipo de carga? São, são especializados nesse tipo de carga. Eles, como eu te disse antes, eles monitoraram realmente essa carga, por onde ela ia passar, qual a rota que ela faria, né, o motorista até então não está envolvido até esse presente momento, e eles possuem, sim, passagens por esse tipo de crime também no estado de São Paulo. Eles não eram conhecidos pela polícia goiana, eles realmente fizeram esse consórcio ali entre eles para vir buscar essa carga aqui em Goiás, e nós, a polícia civil, a polícia rodoviária federal, todas as forças de segurança do estado mostraram que aqui, de fato, o crime não compensa. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho, né, Aloares, uma ação rápida aí, e troca de informações também, né, o compartilhamento de informações que resultou aí na apreensão dessa carga, e consequentemente também na prisão desses criminosos, e eu volto com você. Obrigado, Camila, parabéns à polícia.